Fala Mãe de Tecnologia, estamos aqui no mesmo lugar onde a gente parou para continuar a saga do Cruzeiro na Série B, voltarmos para a Série A e sermos campeões mundiais. E olha só, temos uma negociação pelo Leo de 10 milhões, é interessante essa negociação, se a gente vender o Leo a gente consegue comprar o Delacruz, mas o Leo é um zagueiro muito importante, não sei o que a gente vai fazer. Temos o Ariel Cabral por 5 milhões, o Ariel Cabral é um zagueiro muito importante também, mas talvez a gente pode colocar o Robinho e o Ederson ali no meio, não sei. Estão querendo comprar o Rafael também e o Kaká. E aí, o que a gente faz? Eu acho que a melhor opção para nós aqui é vender o Cabral, a gente consegue colocar o Robinho ali no meio, o Rafael a gente pode vender, porque o Rafael é o nosso goleiro principal, né? E o Leo é o jogador que dá motivação para o nosso time, então a gente não pode vender ele, mesmo ele estando em decadência, então por enquanto a gente não pode vender ele, porque a gente não está comprando nenhum outro zagueiro. A não ser que a gente consiga vender ele e comprar o outro jogador no lugar dele, mas aí é... vamos ver, né? A gente vai vender o Cabral, com certeza. O Cabral é um jogador muito importante para nós, mas só que a gente vai colocar o Robinho no lugar dele. Então vamos renegociar aqui. Eu vou renegociar o Leo também. Só 5% que ele é muito velho. O Rafael a gente vai interromper as negociações. O Kaká também interromper, porque não vale a pena. E aqui nas observações eu vi que tem um zagueiro, esse cara aqui, que pode ser para o lugar do Leo, entende? Então vamos iniciar a negociação de transferência com ele. E eu vou abaixar aqui, ó. Vamos abaixar para 7. E vamos ver, né? Quanto que eles vão aceitar vender ele para nós. E aqui está o Delacruz que a gente quer comprar. Apesar dele estar por 36 milhão, ele vale muito a pena. Vale muito a pena o Delacruz, porque tem só 22 anos. Então vamos para a próxima partida contra o Confiança. Beleza, bora. Bora para o jogo. Temos que ganhar essa partida. Porque essa partida é muito importante para a gente. Se a gente ganhar, vamos criar 7 pontos do Confiança, que é o segundo colocado. Foi muito forte. Prionera não acompanhou. Deixa não, deixa não, gente. Deixa não. Como é que deixa, gente? Olha lá, eu mandei o Kaká ir para lá. O Kaká não foi. Demorou duas horas para chegar. E quando chegou, o cara debrou todo mundo e tocou para o cara sozinho da área. É, agora o jogo ficou mais difícil para nós, hein? Primeiro ataque deles já faz gol. Pelo amor de Deus, Marquinhos, Gabriel. O pessoal não é esse Marcelinho aqui. Ah, Merentiel. O que é isso? O que é isso? Parece que esses caras do Confiança é muito melhor que nós. A gente não consegue roubar a bola. Olha. Vamos. Moriel. Ah, pelo amor de Deus. Pois eles dão o chutão. Eles não dão o chutão. Ah, pelo amor de Deus, esse cara está passando em todo mundo. É o Pingo ainda. Vamos, gente. Sai daqui, meu filho. Vai, Marquinhos. Nossa Senhora. Esses caras não estão rodando, não. Eles estão ficando na frente, meu jogador. Vamos. Vai, Cabral. Vai. É agora, hein? Vai. Uh. Ah, não. E o time consegue conter o avanço do adversário. Não, fi. Como que faz um trem desse? Tomaram a bola na hora. Jackson. Enganou a defesa. Vai, Marquinhos. É agora, hein? Vai. Uh. Uh. Marquinhos. Agora foi. Conseguimos. Pelo menos empatamos. Pelo menos empatamos. Vamos tentar ganhar. Boa, Marquinhos. Finalizar. Fica tudo mais fácil. É talento e também é treino. Nossa, nós estamos vivos no jogo. Esse é saber se eles vão tentar virar. Esse pingo joga muito, velho. Nossa. Meu Deus. Vai tentar chegar à linha de fundo. O cara está olhando. O cara não quer jogar. Nossa. Vai. Aí, ó. Passa, passa. O cara não passa. Os caras não estão passando. Mandou lá para o ataque. O cara não quer jogar. Vamos, Merentiel. Eu acho que os caras já estão cansados. Deixa não. Deixa não. Vamos, Marquinhos. Everton. Aí, ó. Vamos para cima. Para cima. Esses caras estão mortos já. Nossa. Deixa não. Acabou o primeiro tempo. Vamos que os caras descansam. Os caras morreram, velho. Os caras não estavam correndo mais. O jogo para essa equipe. Ter esse foco, essa bola para buscar do tempo. É isso aí, pessoal. Uma partida muito interessante até aqui com as duas equipes jogando no mesmo patamar. E todo mundo vai esperar que elas voltem ainda melhor. Um, quase roubamos. Boa. Vamos, vamos. Toca rápido. Que isso? Cadê a bola? Ó. A câmera está de sacanagem. Fala, ó, Zeque. Como é que a gente joga sem ver a bola? Ele manda a bola por baixo. Ariel Cabral. Boa. Vamos, vamos. Vamos, filho. Boa, Marquinhos. Faz área, Marquinhos. Vai, vai, vai. Uh. Vai, 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 vai. Ah, não acredito. Não acredito. Não acredito. O Merentiel está morto. Vai, Ramal. Ah, que chute é esse? Tirar o Merentiel. O Merentiel está morto. Vou botar o Pedro Rocha aqui. Depois eu, se eu precisar mudar, eu troco de lado. Ah, eu tenho que mudar. O setinho aqui do Pedro Rocha. E vamos ter duas substituições neste momento. Tem horas, já que você não pode mudar o time inteiro, você mexe aí em dois caras. É o que ele fez e eu acho que fez bem. O Cruzeiro arrancou os três pontos no jogo anterior. E um bom resultado sempre ajuda na confiança. Olha o trocadilho. Ninguém apareceu para ajudar. Aí fica difícil, né? O futebol é o coletivo. Marcelinho. Vamos. Boa, Pedro Rocha. Vamos ver nisso. Para dar... Oh, meu Deus. O que você está fazendo aqui, filho? Dá uma égua. Para a área. Vai, Marquinhos. Boa. Ah, não acredito. Ah, meu filho. Por que você não foi na bola? Vamos, vamos, vamos na bola, gente. Olha, os caras não vão na bola, velho. Uh, salvou. Salvou. Bolão junto e conseguiu roubar a bola. Tomou um tranco ali e perdeu a bola. Ariel Cabral. Passou muito bem, Paulo. Bolão. Para a área agora. Ele tem espaço para a jogada. Vai, Popó. Manhou pelo alto. Hum. Que beleza. Que jogada mal feita. Nossa, Deus. E eles ligaram o contra-ataque. Vai. Marquinhos, Gabriel. Ah, que isso. Deixa não, deixa não. Procurou alguém ali na frente. Olha que cruzamento está sendo feito. Nossa Senhora. Colocou muita força na bola. Tirar aquele ponto esquerdo lá, que ele não está jogando bem. E agora? Faltar o Robin, né? Oh, Jesus. O que eu estou fazendo? Só não jogar pela ponta esquerda. Jogar pela ponta direita agora. Só a restituição. Vai ter sangue novo em campo. Ah, não. Que isso. Vamos, vamos. Tira. Bom. Bom. Ah, o Vinicius Popó não quer jogar, não. Sai daí, Ariel. Nossa, esses caras estão de sacanagem, velho. Estão fazendo um posicionamento direito, não. Eles estão tocando a bola, mas não chegam na área. Rafael, metida de um momento no companheiro. Deixa não. Uh. Opa, que beleza, hein. Agora, hein. Ítimo ataque. O Bacaro deve ter deixado o cara tenso. Não é um lance para ele perder. Pô, Pedro Rocha. Está tentando abrir espaço pela direita. Nossa Senhora, hein. Vai, 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 vai. Porque eu erro em segundo o trouxa aqui que fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado. E mesmo. Michel. Deixa não, deixa não. Boa. Bom, é agora. Tem como não, velho. Esse cara está na voadora. Acaba juiz. Abriu ali pela direita. E agora, o que é que eu faço? Uff. Pelo menos um a um. Qualquer um dos dois poderia ter ganho o jogo hoje. Mas sai todo mundo. O jogo foi bem pareiro. Foi igual. Batamos de um a um. Muito bom para nós. Que a gente batou com o segundo colocado. Então, a gente vai continuar mantendo a diferença. E agora, a gente está só a três pontos do CRB. Porque o CRB ganhou a última partida. Era muito importante a gente ter ganhado essa partida. Mas só que, como não deu. A gente vai continuar na perseguição. Olha lá. Bom, dia de negociação. Vamos ver se a gente consegue comprar e vender os jogadores com um preço muito bom. Vamos ver primeiro o nosso time. Aí. Vamos conseguir vender o Leo por 12 milhão. E o Ara Cabal por 6 milhão. Então, é bom o negócio. Aí, fracassou. Então, talvez a gente não vai conseguir comprar e vender o Leo. Vamos ver, né. Vamos vender o Ariel. Vamos comprar o Delacruz. Que na próxima partida ele já joga. Vamos ver se a gente tem algum MLG que dá para comprar para o lugar do Ariel. Vamos ver se a gente precisa de um zagueiro no lugar do Leo se a gente conseguir vender. Vamos fazer uma busca avançada bem rápido aqui. Vamos ver se a gente consegue comprar ele no lugar do Leo, hein. Vamos ver se a gente consegue comprar ele no lugar do Leo, hein. É? Ah, não acredito. Que o Pablo Mari tá só 3 milhões. Olha, o Pablo Mari está só R$ 3 milhões. Então, olha só, quem vai chegar no nosso time? Dela Cruz, um jogador muito importante que a gente conseguiu comprar ele. Fizemos a economia, vendemos o Ariel Cabral para poder comprar ele. E o Dela Cruz é um jogador excelente, ele é muito bom. No PS 2009, eu já tinha comprado ele para o meu time na Master League. E agora, ele está chegando aí no Cruzeiro, olha eu conversando com ele aí, deixando as coisas claras, tirando as fotinhas. E o Dela Cruz vai ser um jogador muito importante para a gente e ele já vai pegar a 10. E olha só, uma coisa que eu descobri, galera. Olha uma coisa que eu descobri aqui, ó. Jogadores e dados, olha quanto está custando o Pablo Mari. 3 milhão e 100 taxa de rescisão. Então, a gente vai iniciar a negociação com ele. E a gente vai ter que aumentar aqui o salário. Se a gente conseguir comprar o Pablo Mari, meu filho, vamos dar tchau para o Leo. E essa partida a gente precisa ganhar. Vai ser a estreia aí do Dela Cruz. Vamos ver quem está a fim de jogo. Olha o Sarsá, está querendo jogar. Vou botar o Sarsá no lugar aqui do Girassi. O Ramã está com a setinha mais ou menos. Então, vamos botar o Sarsá para jogar hoje. Então, bora para a partida. Você que está em casa, nós estamos aqui nesta noite super agradável, né? Nem muito quente, nem muito fria. Ideal para a prática do esporte bretão. Que beleza, hein? Essa é a antiga. A torcida está fazendo a sua festa, cantando, apoiando sem parar. Os técnicos prometeram duas equipes bem... Vou jogar aqui com o Leo Dias. Sarsá. Não conseguiu dominar. Quase roubar uma bola agora. Então, esse jogo já marca os jogos de volta, então. A gente foi campeão do primeiro turno. E agora já é o segundo turno. Deixa não, gente. Deixa não, gente. Boa, Leo. Rolou para o Sarsá. Hum, boa bola. Vamos, vamos, vamos. Para a área, Sarsá. Para a área, Sarsá. Aí, Sarsá. Vai, Sarsá. Uh. Vai. Nossa, Deus. O goleiro salvou. Até agora o Delacruz não pegou na bola, hein? Daqui a pouco ele vai pegar e vocês vão ver como o cara joga. Bom. Deixa não, deixa não. Sai, bola. Boa. Quase metemos o gol com o Sarsá, hein? Ah, o Delacruz. Boa bola, o Delacruz. Aí, ó. Vai, Sarsá. Quase. Marcação do Sarsá. Vamos, Leo. Boa. Sarsá, bate. Uh, golaço. Golaço do Sarsá. Uh, sim. Golaço. Olha a jogada. Leo tocou ali para o Ederson, que tocou para o Delacruz, que já deu a primeira assistência para o Sarsá, que bateu forte no canto. Sarsá, 1x0 para o Cruzeiro. Sarsá gosta de dar uns chutes assim. Olha. Já dominou rolando, ó. Tuf. Bateu forte. 1x0 para nós. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vamos subir zero, vamos subir zero. 1x0. Agora com o Delacruz. Time renovado. A metida de bola pela direita. Amor e Ruela. Bola para o Rafael. Bola para o Rafael. Sai bola. Estamos ganhando, gente. Vamos jogar com tranquilidade. Olha a câmera maluca, ó. O treinador foi muito criticado depois do resultado passado. Bola para o Robinho. Bola para o Delacruz. Dodô. Boa. Passa, Dodô. Aí, ó. Vai Sarsá. Vai Sarsá. Um Sarsá não apareceu. E a defesa afasta a bola. O cara tirou. Deixa não, Eresson. Vamos, Léo. Boa. Ah, que isso. Tropeçou nos caras no chão. Deixa não, deixa não. Vem, Rafael. Uh. Rafael é muito bom nessa saída. Amor e Ruela. Aí, ó. Tira, tira, Faye. Boa. Bola do Delacruz. Abreu. Vamos Sarsá. Ah. Deixa não, deixa não, deixa não. Vamos, Dedé. Tira. Uh. Salvou o Léo. Provavelmente a última partida dele. Vai depender muito aí da resposta que a gente tiver do Pablo Mari. Delacruz. Vamos, vamos. Deixa o Dodô passar. Olha o Delacruz passando. Procurou alguém ali na frente. Muito forte. O Flamengo ganhou a mão lateral. Vamos ver. Delacruz mesmo, ó. Aí, ó. Valeu, Dias. Faz. Vamos Sarsá. Vem, Eresson. Bate. Uh. Vai entrar. Nossa. Ó, o Cern. Ah. Correu o suficiente, não. Nossa, quase que a gente roubou, hein. Como era isso? Ai, 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 ai. Vamos, Faio. Ah. Como que eles acertaram esse passe, gente? O Léo dormiu. O Léo dormiu ali agora, tentei expulsar o Dedé ainda. Em nenhum momento, ele hesitou na frente do goleiro, como hesitei pra falar essa frase. Acho que o Léo descobriu que pode ser a última partida dele. Ah, agora ele voltou. Vamos. Ah, que isso. Bom, que dá tempo de ganhar ainda. Tirar, Robin. Que isso. Bom, o último contra-ataque. Ah, pelo amor de Deus. Acaba, Juiz. Recebeu em boa posição. Lançamento por entre a defesa. Que isso, Juiz. Juiz, aqui é nem que a gente perde. A tentativa foi Vale. Agora chegamos ao final da primeira etapa. Vamos, segura o tempo. Dá pra gente ganhar. De um a um foi justo. Mas também seria justo se um dos times estivesse em vantagem. Tomara que as equipes mantenham um bom futebol no segundo tempo. Se você está voltando do momento, aquele pipi amigo só perdeu os primeiros momentos do segundo tempo. Partiram da defesa para o ataque. Eric. Mandou ela pra frente. Ele agora passou muita qualidade na defesa. Nossa. Finalmente eles tentaram atacar por dentro. Algo que não via acontecer até agora. Não sei se era o caso não. Tirar, né? Olha lá. Ela está indo pro meio da área. Finalmente eles tentaram atacar por dentro. Algo que não via acontecer. Não tem culpa nenhuma. A falta está marcada. Ah, pelo amor de Deus. O juiz está contra a gente hoje, hein? Ai, ai, ai. Desse jeito não tem como ganhar, não. O juiz marca as faltas que não existe. Já estava difícil pra nós. Agora está praticamente impossível ganhar. Talvez a gente consiga empatar ainda. O jogo cresce. Aí, ó. Vai dela cruz. Aí, ó. Uhul. Porradaça do Sassá. Quando ele está motivado, meu filho. Nada para ele. Olha. Porrada que mandou pro gol. Vamos, Ederson. Aí, ó. Vamos. O que é isso? Vamos Sassá. O Dedé. Aí, ó. Ah, perdeu. Deixa não. Porra, eu era. Vai. Vai. Aí, ó. Boa. Sai. Sai, galera. Sai, galera. Falta, hein, juiz. Pelo menos foi lateral pra nós. E Delacruz. Robinho. O Ederson. Vai. Abriu o jogo lá na direita. Hum, bolão. Vai, Sassá. Vai, vai, vai. Ah. O cara demorou pra tocar pro Sassá. Porra, errou ela. Passa certo. Nossa, o Sassá tá muito mal, hein. Chegou com muita precisão no carrinho, sem falta. Eles ficam com a bola no pé, tocando pra lá, tocando pra cá, mas resolver que é bom ou nada. Hum, que passe acucarado. Boa. Robinho. Nossa. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. É, não foi aquele passe maravilhoso, né? Facilitou a defesa. Ah, Robinho. Passa desse. Você vai pro banco mesmo. Está tentando abrir espaço. Isso, gente. Marca ele. Mandou por cima. Vamos, Leo. Boa. Boa. Nossa. O time morreu, hein. E a bola não sai. Deixaram o cara sozinho. O que quer fazer com a bola? Decidiu jogar pela ponta. Está tentando chegar à linha de fundo. Porra do... Ah, não foi nada, velho. Tirar o Leo Dias. Colocar o Simão. Tirar o Cern. Colocar o Pedro Rocha. E agora, hein? Eles ainda conseguem jogar um pouco. Vamos ver. Tira, tira. Tira, tira. Nossa. Ninguém conseguiu cabecear a bola do meu time. Nossa, Deus. Cadê salvou aqui agora. Como o cara conseguiu dar um corte daquele? Ah, não acredito. Nossa senhora. Como que é possível? Esse jogo não está para a gente ganhar, não, velho. A bola estava tranquila comigo lá. Aí. Esse cara não está tendo uma lógica. Esse jogo a gente não vai ganhar. Eu adoro gol de sem pulo, gol de voleio, do jeito que você quiser. E não é qualquer um que pode querer e fazer como ele fez. É gol para quem sabe. E o time passa a comandar o placar. Eles estavam merecendo o gol. Agora precisa administrar o placar. Ele é muito habilidoso, hein? Estou gostando. Ah. É, pelo jeito, a gente vai perder, hein? Pô, Robinho. Vai rápido. Ah, pelo amor de Deus. O cara não toca. Meu Deus. Esse jogo não deu para ganhar, não, hein? Mesmo com o Sassá inspirado. E o juiz não acaba o jogo ainda. Acho que o Leo descobriu que ele vai sair. Parou de jogar a bola. Pelo menos ainda estamos a dois pontos do CRB. O CRB não ganhou. Infelizmente a gente perdeu mais uma partida. É, tem hora aí que não dá mesmo para ganhar. O juiz marcou uma falta lá que não existiu. E eles conseguiram fazer gol de falta. E depois eles conseguiram dar um espaço do nada. Então é isso. Vamos na próxima partida ver aí se a gente vai vender o Leo. E se a gente vai conseguir comprar o Pablo Mari para o Cruzeirão. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe sua curtida. Se inscreve no canal. Ative as notificações. Porque aqui tem vídeo de segunda-sexta partida às 6 horas. E a gameplay está saindo a partir das 10 horas da manhã. E provavelmente eu vou trazer a gameplay aqui também de GTA Online. O que vocês acham, hein? Eu trazer GTA Online aqui. Comenta aí. Então é isso. E se inscreve no canal e ative o sininho no canal. E até o próximo vídeo. Abraços.